Prazo do dia. Na vida, a água é a única salvação. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não falar. Começando mais um vídeo dessa sexta-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá tendo cobrança, tá tendo cobrança. Não, mas calma. Pessoal, aqui todo mundo tem uma meta pra fazer e a Ruiva que cuida disso, então ela tá cobrando todo mundo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já teve já um monte de coisa antes, mas não tava gravando não. Agora eu vou gravar. Isso aqui vai ficar maneiro. É assim, vamos conversar. Primeiro antes eu não tinha uma motinha, né? Aí o menino me deu. Aí depois quando eu tinha uma motinha, eu sempre fui fazer o farm. Repete. Eu não tinha moto. Aí o... Você não tinha moto. Tá, tá, peraí, peraí, peraí. Olha pra ali, quantas motos você tá vendo ali? É, uma, duas, três, quatro. E você não pode pedir pra pegar emprestado... Nenhuma delas, você vai ficar sem salário. Uhul, mais dinheiro pro meu bolso. E quanto tempo que ele tá sem fazer? Bom, na minha contagem, mais de dez dias. Tá de macanagem. Não, mas hoje eu tinha... Mas tem que relatar, né, Fih? Se você não relata, ela nunca vai saber... Dez dias que eu vejo você aí, que você não fez nada? Mas eu fiz, eu botei lá, mas só que eu não marquei, por causa que eu tava caindo num buraco... Eu tô vidente, né, eu tenho que adivinhar. Meu Deus. Não, com certeza. Camisinha LGBT é foda, irmão. Vai, mano. Meu Deus do céu, velho. Acabou. Então ele fez, mas não marcou, ele tá falando? Ele diz que fez algo. Não, não, não. Não, não, não. Você não ficou sem fazer, você fez. Não, teve tempo que eu fiquei sem fazer, sim. Quanto tempo? Ah, não sei específico, não. Uma semana, uma semana. Mais ou menos. Tá, tá, tá. Ô Zé, pelo menos ele é o 10, tá. Dia 29 do 10 você fez? Não. Dia 30 do 10 você fez? Não. Dia 31... Nunca fez, porra. Dia 1, não. Caralho, que que é isso, velho? E hoje você não fez também, né? É. E hoje eu vi você paradão aí. Lá de cima eu tava te vendo. Dançando, eu vi ele dançando. Sim, sim, entendi. Dançando aqui com o cachorro. Ele vai aprender, todo mundo vai receber hoje. Aí ele vai ver quanto que ele vai receber, como é que ele vai ficar. Já anota. Não, é de desumilidade. Não, é de desumilidade? Ah, por aqui. Não, com certeza, com certeza. Até porque eu não vi você pegar nenhuma arma mesmo. E outra. É dobrado essa semana pra tu. Ele é dobrado? É, se é 8 é 16. Se é 10 é 20. Ah, não, com certeza. Você vai pagar, você acha que eu vou te dar dinheiro assim? Vai pagar pro que você não fez, irmão. Começa hoje. Hoje você vai fazer essa por aí. Deixa eu acabar aqui. Não, com certeza. Não, é exatamente. Continua rindo. Vai tomar? Não, tô rindo não. É pior, daqui a pouco vai ser 3 vezes, vai. Vai, sai desse meio aí, vai o camisinha LGBT. Vai daí. Quem é o outro? Cai o outro. Dk, pro meio. Nesses últimos dias. Fala mais alto aí, Dk. Fala mais alto, eu não tô te ouvindo. Mais alto. Mais alto. É porque eu adianto as metas, entendeu? Porque tem dicas que eu não posso fazer. Pode ir pá? Tá, mas aí você adiantou quando? Não, tá tudo adiantado. Pode jogar lá. Tudo, mas como assim? Quanto dia você ia estar adiantado? Não, pô. Eu sei que até o dia de hoje tá adiantado. Até o dia de hoje? É, pode conferir lá. Depois você dá uma chegada nisso aí. É que eu ouvi também que tem gente adiantando aí. Em vez de fazer um, faz dois, três no dia. Mas pelo menos se fez isso, tu deixa um recadinho lá. Adianteia do dia tal. Isso. Porque tá difícil. Tem que falar, porque ninguém tem como adivinhar isso aí não, hein. Tem que facilitar a parada. Sábado ele fez 40 mil junto com ele. É, fiz 40 mil. Então, tá tranquilo. Você tem que avisar que senão não vai saber, né, pô. Tá, qualquer outro aí. Cachorrão, pro meio. Cachorrão? Impossível. Impossível. Ô, ô, cachorrão. Boa noite aí, rapaziada. Ele sempre tem uma boa desculpa. Vamos ouvir. Boa noite, cachorrão. Olha quem chegou aqui, ó. Ah, meu Deus. Pode vir. Pô, mas você vai fazer isso agora? Opa, muito obrigado. Não, não é que nós vamos vir fazer agora, não. É que nós temos que ouvir. Vai, filho. O que você falou lá embaixo lá pro cara? Vai. Fala aí. Deixa eu ver aí, primeiro aí, cachorrão. Deixa eu ver esse idiota aí. Tô ouvindo nada. Fala, fala, fala. Tô ouvindo agora? Tô ouvindo. Hã. Que cara? O olheiro? O cara mandou você meter o pé. O que você falou pra ele? É, o cara tá mandando meter o pé, mas ele não é como vocês. O cara é agressivo comigo, tava gozando com a minha careca. Entendi, entendi. Ele tava te zoando. Correto. Entendi, ele tava te zoando. Aí, o que você falou pra ele? Olha, eu troco, mano. Não era pra vocês não, era pra ele só. Tá, pô. O que você falou? Só quero ouvir isso. Acho que foi... Não lembro não, mas eu xinguei ele. Porra, alguém sabe o que ele falou? O que ele falou com você aí, olheiro? O que ele tá na rádio, patrão? Manda eu chupar caju. Fala, fala. O que você falou? Eu sei que você sabe. Vai lá, vai. Não, 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 mas eu não xinguei ele. Você xingou ele. Ele debochando a cara dele, se confere. Ele tava te zoando. Pera aí, o olheiro tá vindo aí, o olheiro tá vindo aí. Aí, não vi não, mas acho que era ele que a Bucado tava me dando tapa na careca. Ah, ele tava dando tapa na sua careca, ele? É, no outro dia não sei se era ele não, mas acho que era, pela voz. Agora, agora? Tá, tá, vai aí, ele sim. Não, no outro dia, não, dia. Porra, outro dia é foda, hein? Hoje, hoje, tá? Você vai começar com ele aí. Hoje não, hoje não. Ah, então vai, resolve com ele aí. Vai, fala aí. Deixa eu ver, deixa eu ver o que vai dar isso aqui, vai dar ruim isso aqui. Não, não era assim que no outro dia me tava dando tapa na careca? Eu? Falando mal de mim aí. Você prova que era eu, irmão? Pô, a voz é muito paciça, só você não vai falar com a cara. Você tá falando que você tá reconhecendo a cara pela voz, então. Eita porra, retrato mofamado, você. Não, também tava assim, antes. Irmão, só vou te falar uma coisa. Era o olheiro também. Irmão, irmão, vou falar assim aqui uma coisa, que eu aprendi aqui com todo mundo aqui. O que você aprendeu? Fala aí, fala aí. Irmão, no crime, o bagulho é 100%, 99% não serve de nada, tá ligado? Você tem prova? Você tem prova que foi, irmão? Não. Não tem não, né? Então, a minha cobrança desse cara aqui é a morte. Foi isso aí que você falou, irmão? Toma um tapa na careca. Foi isso aí que você falou pra ele? Que eu tinha quase morrendo, meu carro caputou. Depois o cara bateu contra mim, meu carro explodiu. Depois a polícia passou em cima de mim. Não, 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 calma. Explica a situação aí. Explica a situação aí. Caralho, mas você é todo... Você é fã. Porra, você é um bagaio, velho, caralho. Você veio contar isso pra nós? Isso aí dava pra você fazer, era um filme. Caralho, sofreu um acidente. O cara passou por cima de você. Ele chegou, ele te xingou. Como é que foi o bagulho aí? Ele chegou aqui suave. Porra, tá parecendo caso de família isso aqui, velho. Porra, vou cortar essa desgrama. Achei que ia continuar aqui ouvindo história. Eu vou ouvir só a história do cachorrão e vou cortar isso. E aí, Vera Verão? Aí eu não consegui aplicar porque o 38 tava travando. Fala aí, fala aí. E aí? Você mandou nosso tudo tomando rabo. E aí? Vai? Ele tá coçando aqui, viu, patrão. Você estuda ou não? Você mandou quem tomar? Não atira não, meu pai. Não atira não. Você mandou ele? Você mandou ele, né? Agora eu vou te falar, irmão. Desde quando você mandou o homem... Pô, fala pra mim. Eita, porra. Traz o olheiro, traz o olheiro aí. Ah, chega aí. Tô só resumindo pra mim. Você quer que o cara morra porque ele mandou se tomar naquele lugar, é isso? Irmão, com todo respeito, patrão. Não se mandou o homem tomar no cu, não. Ah, tá de sacanagem, né, mano? Mas você quer matar o cara por causa disso? É. Você acha que tem mais alguma coisa pra esse cara tá morrendo agora? O quê? Você acha que tem que ter... Só por causa disso, só o cara tem que tomar bala. Ah, e a Val não vem minha, né? Eu falei na minha cobrança. A Val não vem de vocês, você vai matar os caras. Vocês que é o frente, tá ligado? Entendi, entendi. Então, mas é o seguinte. Se fosse outro, foda-se. Eu poderia ter matado. Mas esse cara já deu umas caos aí que absorve ele disso aí. Se não me engano, era a caos lá do bagulho. Era a caos que a gente invadiu os caras lá. A gente ganhou, não foi? Foi, foi, foi. Pois é, não faz sentido esse cara comediar, não. Tava num dia ruim, né, Vera? Pô, quase morri. Então você nunca deve fazer isso com ninguém, não, irmão. Ó, o respeito desse mano aí, você perdeu. Com certeza, viu? Porque o cara querer te matar, você pode ter certeza que você perdeu o respeito desse mano aí, viu? Pra conquistar de novo, irmão. Vai levar um tempo, já é. Você vai sair vivo do bagulho aí. Porque já ajudou, entendeu? Porque você já ajudou. Se fosse outro, você nem tava começando mais. Não tinha rodado, certo? Então, pisa fofo no bagulho. Ele é com tensão também. Ele tá ali pra olhar a favela. E talvez não foi ele que zoou você aí que você falou. Eu conheço muita gente que brinca, mas esse olheiro aí eu nunca vi brincar, não. Quer que eu tire o dele? Quem tem a gema? Qual é a info que você ia trazer aqui? Nossa, eu ia perguntar se a menina lá já tinha passado as fotos pra tu lá. Que foto? Ah, tá, tem foto aí. Não, tem foto, patrão. Tem umas foto aí. Ah, tá, pode crer. Passei foto lá da outra favela e da PN. Ainda não, ainda não, porque ela tem que viajar. Só cuidado aí, pô. Xingar os outros aí, meu caro. Vai lá, vai lá. Valeu aí, ô BKN. Vai lá, irmão. Volta pro trabalho lá, é nóis. Vai lá, rapaziada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os amigos e comunitários da comunidade da mamadinha. Vem com a galera aí. É um palhaço. Mas eu gostaria mesmo que vocês me vissem como apenas um cachorro. Sim, sim. Se eu prasibir as rotas, eu gostaria de estar justificando e pedindo a revisão dos mesmos revisadores. Entendi. Então, o que você tava resumindo é que você não anotou, né? Não, mas tem anotado. Tem anotado? Tipo assim, você falam montante e tuf. Isso, a última lá tá lá, 260. Pode ver lá, ó. Entendi. E foi quando que foi a última? A última foi 3 dias atrás. 3 dias atrás. Aquela quantidade é de quantos dias, mais ou menos? Ah, cara, eu acho que ali é pelo menos uns 3, né? Eu acho, né? Porque eu fiz lá 33, 34 mil. Entendi. E o normal é quanto por dia? É, eu achei que o normal era 6 ou 8, né? 8. O normal é 8. Não, até mais, então. Então, aí, eu resumindo é que vocês não deixaram claro que vocês estão adiantando as paradas, né? Vocês não deixaram nada claro, né? Não, mas, pô, se você tá vendo lá no farm, que o negócio é... Não, eu falei, vamos lá, vamos, calma, calma, calma. Pode falar. Tá lá escrito. O farm mínimo do dia é tanto. Vocês fazem a mais, eu penso que vocês estão o quê? Estão fazendo a mais pela quebrada. Não sei o quê. Eu vou adivinhar. Ninguém trabalha de graça aqui, não. Calma, calma. Nem deixa a conta. Tá bom, galera, já entendi aqui. Tá tendo um probleminha que o pessoal não tá anotando a quantidade que tá fazendo durante a semana, tá ligado? Você tem que ir lá verificar. Então, já começando sexta-feira aí com cobrança aí, já pá, a parada tá ficando doido, pá, 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 pá. E ele tá tomando, tá tomando o seu suco já com uma parada já na cara ali já, tá de boa, então vamos botar aqui rapidinho. Não sei o que tá acontecendo, tá faltando, tá ligado? Mas o dinheiro tá entrando, então a parada vai ficar assim, é nóis, eu dou um corte aqui e a volta. Eu não sei se eu voo, véi. Olha, 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 olha. Caralho, tô com medo atrás desse carro, tá ligado? Vale, 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 valeu. Vai dar merda. Vai dar merda. Foi bom dia, né? Vai dar merda. Acertei. E aí, ó, olha, já deu merda já! Olha isso, véi, já deu merda já! Isso aí, véi! Ele atropelou o seu cone aí, véi. Atropelou o cone aí, véi. o soneca vem aqui você tá ligado que ela tá falando para ter barreira lá na frente você sabe né pai eu vou te dar uma salada você tá com máscara alguma coisa tô mas eu posso tirar caralho eu vou tirar vai dar ruim olha para mim eu tô de boa nada de rádio quero que o soma dessa ponte vai 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 também 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 esse carro é mais rápido do que aquele carro deles é assim quer ver ó ó e aonde que a gente vai primeiro para começar a corrida do desgrama aí no aeroporto lá no aeroporto isso no aeroporto lá de cima lá tá Tá ligado? Onde era a mecânica? Deve ser, era onde pôs o avião, né? Isso, isso. Demorou, vai lá. Aí a gente vai começar junto com o avião, tá ligado? Demorou, demorou. A gente tá muito no Forza, não? Se não, demorou, mano. Guys, é o seguinte, mano. Tem uma parada nova agora no servidor, que é a corrida mortal, mano. A gente vai pegar esse carro, vai no local e iniciar uma corrida. Só que assim, se você chegar no final, você ganhar assim, 20 mil reais pode ganhar. Mas, se não chegar, vai explodir o carro. Meu Deus, amigo, você passa por aqui, ele é vagabundo ladrão, cuidado, hein, caralho. É, pô. Então tem isso, tá ligado? Vai botar uma bomba aqui e tem o tempo, meu Deus, velho. Passe, mano, passe. Relaxa, pô. Caralho, tomara, né? Tomara que a gente saia viva dessa, hein. Caralho, que carrão é esse, velho? Mas ele assim, tá ligado? Se você quiser apostar 10 mil aí na corrida, hein? Caralho, velho. Carrão, parece que tem duas rodas, velho. Demorou, seu trouxa do caralho. Aquele ali é cowboy trouxa. Qual que é, mano? É esse aqui de fora? É aqui, ó. É de aqui. É esse aqui. Então é o seguinte, é nesse aqui que a gente pode morrer. É. Caralho, mano, você é muito burro, velho. Pô, na moral, velho, ó. Tem que ganhar essa corrida, mano. Na moral, velho. Eu vou acreditar, ó. Já tá burro, já. Já do... O que que é, velho? Calma, tô ligando aqui, controle de tração e tudo aqui. Tá ligando? Mano, eu vou até rezar, velho. Tenho certeza que isso aqui vai dar ruim. Não tem como, velho. Sempre vem se você batendo, destruindo os outros. Vai, vamos ver, hein? Vai demorar? Calma aí. Oi, vai dar pra aí? Pessoal, vou sair do rádio aqui. Se eu não responder, algo aconteceu. Demorou? Fechou. Vamos embora? Menos duas pessoas, menos um carro. Só passa, vai ter uma localização, né? Vai, 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 agora, mano. Até agora eu nunca mais. Vai, vai, tipo, vai. Foi? Eu tô vendo, eu tô vendo onde você tem que passar. Vai indo, vai indo. Vai, garoto. Quanto tempo fazer esse caminho? 350. Caralho, vai, mano. Aqui já deu ruim um. Vai indo, hein? Eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa que tu, hein? Ó, esquerda. Ó, ele tá no mesmo caminho. Se você passar ele, eu confio, velho. E aquele ali é cowboy trouxa, mano. Tá ligado quem é aquele ali, né? Eu tô botando mó pressão no Pedro, tá ligado? Ele fica doido, mano, se você botar a pressão dele, mano. Fica puto, dá moral, velho. Aí, não quero morrer não, mano. Faz a parada corretamente. Tem que virar aí, tá? Aí, aí. Vira aí, vira aí. Aí, tá vendo como é que ele é burro? Volta, volta. Não, volta, 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 volta. Volta, isso, isso. Pega a esquerda, direita aí. Pega a direita aí. Vai. Aí, aí. Agora a gente come ele. Vai, vai, vai. Agora passa ele, hein? Aí, vai, 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 vai. Tá vendo que ele vai ter que vir pra nossa mão, ó? O bicho burro, ó? Talvez ele for inteligente. Talvez ele tenha que voltar de novo, né? Vamos ver. Aí, é isso, garoto. Boa! Ele é mula. Vai, caralho. Isso aí. Calma, 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 calma. Você balança muito explode, tá ligado? Ó, eu não falei ainda. Quando tiver faltando 20 segundos, você tem que me avisar, mano. Que eu vou tirar o sino. Beleza, beleza. Vai, vai. Aí, moleque. É ruim, ruim. Não é burro não, hein? Ih, aquele carro verde vai explodir, eu acho, hein, mano? Nada não. Vai, vai. Nada, vai. Caralho, velho. Demora esse GPS do caralho pra falar onde tem que ir, velho. É, então, caralho. Vai indo, vai indo. Caralho, mas aquele carro verde vai explodir fácil, velho. Tô parando? O pai é bravo, porra. Mas não acabou a corrida não, moleque. Vai, foca aí. Aí, aí. Vai ficar fácil pra ele agora, porque ele vai ver onde que a gente tá indo, né? É, mas não vai ver não. Vai, não, deixa ver mais não, vai. Deixa difícil pra ele. Vai, vai, vai. Aí, virou, virou. Caralho, é muito difícil aqui, velho. Aí. Caralho, você tá manjando, hein, velho. Caralho, você manja, hein, velho. Parando? Caralho, manjador da porra, mano. Se vir, polícia atrás de nós, mano, tem plano, tá na cabeça já, tá? Você vai dar fuga, quando tiver faltando 50 segundos, você vai parar, mano, na fuga, tá ligado? Aham, tô ligado, pô. Aí você para 50 segundos, aí quando der 10 segundos, você vai começar a correr, eu vou correr também. Eles não vão entender e vai explodir na cara deles, tá ligado? É isso, pô, é isso. É isso aí, pô, é fuga assim isso. Eu tô esperando muito tudo que você tá falando, cara, mas é isso. Show, show, show. Moleque trouxa, foca no que eu tô falando, mano. Eu escutei, relaxa, relaxa. Isso aí, vai. Tá, tem que seguir reto. Vai, vai. Ué, você já fez já? Você tá metendo no louco, hein? Ih, subi, viu? Você fez porra nenhuma. Vai, 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 vai. Mano, aquele carro verde vai explodir. Eu parou que vai, galera. Eu não vejo nem poeira dele, velho. Tartaruga é lixo, pô. Vai, vai, é lixo, mano. Mas ele não pode morrer, não, pô. Esse aqui vende as armas pra nós, cara. É, então, esse aqui não pode morrer, não, velho. Calma, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Ou não, né, mano? Nossa, vai dar ruim, mano. Vai explodir, velho. Segundos. Opa. Isso aí, não bate. Segundos. 150. Caralho, tô me preocupando já, hein? Ai, vai, garoto. Ai, foca aí, foca aí, isso aí. Nossa, vai dar ruim, a gente vai morrer, velho. Mano, aquele carro verde não pode explodir, não. O cara vende armas, velho. Ai, caralho, velho. Ai, mano. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Sem bater. Milagre. Vai, vai, vai. Caralho, que milagre no carro, tá inteiro, eu nunca vi isso, velho. Vai, vai. Tá bem que tá gastando todas as skills aqui agora, velho. Acho que ali é o final, acho que ali é o final, tá vendo? Aqui é o final? É, ali, ali, mais na frente, o negro. Aqui, acabou. Acabou, acabou, temos... É aqui? Brincadeira. Dez segundos é o caralho, velho. É ali, ali, chega no final aqui, relaxa. É aqui, no final? É. Cadê, cadê? Ih, não, não é não. É, sim. É isso. Ganhamos? 14 mil. Aê, caralho. Faltava quantos segundos? Um minuto. Caralho, acho que é melhor deixar esse carro no canto um minuto, velho, que essa porra pode explodir, velho. Quer esperar ele, quer esperar o outro lá. Vamos ver, vamos ver se ele vai conseguir, vamos lá, vamos lá. Podia até atrapalhar, mas não vou não, porque ele vende armas. Acho que dá um minuto, dá pra ele chegar lá, ele chegou, chegou, chegou. Chegou. Calma aí, calma aí. Vamos lá falar com ele lá. Aê, pô, conseguiu, hein? Conseguiu, conseguiu. Aí sim, cara. Cadê meu 10 mil aí, pô? É, mano, ganhamos na corrida aí, hein? Ganhamos na corrida aí, mano. Que que é? Ganhamos na corrida aí, pô. 10 mil, 10 mil. Quando eu for apostar uma corrida, 10 mil a gente não aposto. Mamacita aí, deu 14 mil. Pode crer, pode crer, mano. Tá vendo? Valeu, valeu aí, valeu aí, então, valeu aí, então. Irmão, te perguntar, vocês estão fabricando peça de carro? Ixi, não, irmão. Porra, eu tava querendo comprar peça de carro, velho. Ficou botunar meu carro. Quais peças? Tô querendo motor, tá ligado? Transmissão. Já teve na turnagem completa, 90 mil. 90 mil, que isso, pô. Mas eu já botei algumas coisas já, pô, no carro. Motor e transmissão que você precisa? Motor, transmissão, é... O que mais precisa no carro pra dar o bicho rápido? Ah, o turbo... Mas o turbo falaram aí que não tem, pô. Ué, freio... A inspeção precisa, não. Principal esses quatro aí, motor, transmissão, turbo e freio. Rapaz, me passa teu número aí que eu tô falando essas peças pra tu hoje ainda. Porra. Mas eu pensei que você tinha aí agora, velho. Você não tem não, irmão? Tenho. Tenho os quatro aí? Tenho, bora ali buscar ali. Cadê? Bora lá, bora lá. Vou pegar meu carro aqui. Caralho, a moça tá de Ferrari ali, mano. Tá, porra, velho. Aí sim, hein. Caralho, humildade. Aonde? Acho que essa mina aí que casou, pô. Não foi ela? Ah, ele é o véio, mano. Eu tô boiando, mano. É, é, é. Ela casou com aquele véio trouxa, broxa ali, mano. Pode crer, velho. Ué, foi pra onde? Ué, mano. Aí, ela meteu o louco, pô. Tá achando que eu tô de Ferrari? Caralho, não sei nem pra onde que ela foi mais, velho. O que que tá perguntando aí? Alguma coisa? Fala comigo? Não, só explodir uma moto aqui só. Boa, velho. Caralho, a mulher sumiu, velho. Oxi, aí quebrou pra mim agora. Como é que eu vou botar meu carro Ford aqui, velho? Fodão, velho. Bora, vou embora. Saia aqui do rádio aqui. Isso não vai bagunçar meu ouvido, velho. Tá, pô. Quebrou ali, hein? Vai, vai, velho. Ah, mas é fácil, né? É da mecânica, lógico. Ela vai vender e vai colocar ainda, pô. Deixa ela botando aí a peça logo também, pô. Pô, não é por nada não, mano. Não é por nada não, mano. Dá pra levar uns quatro carros aqui dentro aqui, hein? Caralho, velho. Esse carrão dela, mano. Tá, pô. Vai, tá me chamando. Tá achando que eu sou cachorro, caralho. Ah, não tá achando que eu sou cachorro, irmão? Sou talarico não, caralho. Vambora ali, caralho. Cadê aquelas peças? Ué, mano, já que ela... Que ela deve ser mecânica. Fala pra colocar aqui. Mas você é mecânica? Aham. Ué, então coloca no carro lá, então. Aproveitando. Porque precisa das peças aqui, né? A gente pegar. Entendi, entendi, entendi. Era o que mesmo? É transmissão? Motor. Turbina. Turbina e freia. Nossa, eu ia vender essas peças aqui, hein? Quanto? Eu tava pra uma encomenda com elas mais tarde. Ah, que isso. É pra fabricar o pessoal lá, aí. É que eu vim aí ontem, só que o cara não tinha as outras peças. Esses meninos não querem fazer as peças, pô. Quer trabalhar, mas não querem fazer peças. Ah, e fica difícil, né? Fica difícil. Canta bem, canta bem. Que lá parecia que ele ia te tapear. Que que é? Garotinho falou que... Pensei que ele ia te tapear. Oxi. Esse moleque é malandro, né? Deixa eles... Não sei nem o que ela tá falando, mas deve ser isso aí mesmo, velho. Caraca, quebrou a Ferrari toda, velho. Meu Deus do céu, velho. Acho que é aquele velho brocha que deu aí, ó. O carro aí, ó. Ei. Aí. Deixa ela botar aqui as paradas no carro aqui. A tabela de preço. Tranquilo. Não dá pra botar um jet ski em cima dele, não, né? Porra, cara. Aí você me pegou. Jets ski em cima dele. Já viu? Então, não faço ideia. Por isso que eu... Falaram que aqui ia bailar mecânica. Sei lá. Vai aqui. Pô, mas colocar um jet ski. É, pô. Pra rebaixar mais o carro, entendeu? Que que é pesado. Por isso que eu faço. Já tem suspensão? Não, não. Mas eu não quero não. Já tá no estilo já. Então, aí rebaixa o carro aí. Não, mas que isso aí. Eu não consigo andar aqui no Espírito Santo. Eu quero rebaixar o carro. Tem que deixar desse estilo aí mesmo. Tá bom. Tá querendo que eu gasto dinheiro, né? Desgrama. Tá metendo louco em trouxa. Peraí, eu faço um quebra-mola. É, bota um freiozinho aí. O meu tem. Tem que botar um freio. É mais barato isso aí? Seria quanto? Se fosse comprar as peças? As peças lá sairiam muito mais baratas. Não sei quantas ficariam. Mas quem é que vende essas peças? Só que eu não faço ideia. Tá no mapa, pô. Mas não existe ninguém vendendo peças de carro? Nenhuma empresa com CPF, CNPJ, nada? Não, não. Que isso? Só lá. Tem que dar um jeito disso aí. É, é verdade. Tá tranquilo, tá tranquilo. Valeu, moça. Porra, vou ter que dar um jeito nisso aí, mano. Tô vendo negócios aí, mano. Todo mundo querendo peças de carro e não tem ninguém tendo. Agora sim, mano. Vou dar aqui um V-Tune. Agora o carrão tá sinistro, ó. 4, 3, 3, 100. Ah, agora sim. Agora pega rápido, hein. Ó. Ó. Você tem ideia? Sabe quanto que eu paguei agora ela ali? 74 mil, tio. 74 mil. Paguei 57 no carro, mano. Quase ideia, mano. Dá pra ganhar uma grana, hein. Ó aqui como é que passa no quebra-mola, ó. Ó, ó. De ladinho. Ai, ai, ai. Aí. Boa, boa. Certinho, irmãos. Ó, vambora, hein. Vamos ver na reta. Vamos ver na reta, hein. Olha a reta, hein. Olha a reta. Esse carro tá muito louco, mano. Tá muito rápido. Se liga. Ó o mijo. Olha o detalhe, ó. É a magia do carro. Se liga, ó. Ó. Caralho, você viu esse... Essa tela cinematográfica? Se liga. Hum. 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 Ó, ó. Caralho. Olha aí. Isso, velho. Outro nível, mano. Detalhe de perfeição. Se liga, mano. Ô, caralho. Quase que eu bato, mano. De boa aqui. Mano, 160 na subindo, velho. Voltando aqui é o seguinte, mano. Ah, mas por que você fez isso tudo? É o seguinte, mano. Tô caracterizado de quê? De turista. De cara de praia, tá ligado? Por quê, mano? Aqui perto da praia fica aqueles caras lá do japonês, tá ligado? Que a gente vai pegar eles ainda. Eu vou tentar dar uma investigada neles agora. Só que eu tenho que estacionar esse carro em algum lugar que eu consiga subir e tirar umas fotos, tá ligado? Vai ser um pouco arriscado, vai. Mas eu acho que eu consigo, tá ligado? Tem alguns prédios altos. Eu acho que esse prédio aqui, ó, da minha esquerda dá pra ir. Eu só tenho que saber como é que sobe nele, tá ligado? Eu vou tentar deixar esse carro em algum lugar, mas que eu não posso ficar à vista, tá ligado? Onde que eu posso deixar, mano? Ah, ali atrás, ali atrás. Ele tem estacionamento, ó. Ninguém vai desconfiar, tá ligado? É o estacionamento, pô. Aí, aqui, aqui, ó. Ô, caralho. Que isso, mano? Calma, 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 calma. Vou deixar aqui de buena. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Deixei o carro ligado, pá. Vambora, vambora. Agora vamos ver pra onde que a gente vai, mano. Porque como é que sobe naquela casa, velho? Onde vocês estão? Enquanto vocês não voltam aí... Tá, eu tô fazendo uma parada aqui, velho. Tô chegando na favela, tô chegando na favela. Tô olhando um local aqui, que vai ser um local onde que a gente vai invadir também. Só tem que ver como que funciona. Quer que te busque aí, patrão? Pô, mas aí eu nem olhei ainda. Já vai me buscar? Caralho, tá metendo louco. Moleque, lixo, velho. Não houve, não, porra. Agora não tem como subir, velho. Isso que é merda. Não dá pra subir, velho. Que desgrama. Qual prédio que dá, velho? Qualquer coisa eu tô querendo comprar uma casa por aqui, tá ligado? Que essas casas aqui dá tudo pra comprar. Deixa eu ver essa aqui, ó. Não dá, não dá. Não se dana. Qualquer coisa sou turista. Mano, nenhuma casa dessa dá pra subir em cima, velho. Impossível, cara. Que isso? Nada, nada, nada. Aqui dá, hein? Achei que dá, hein? Nossa, como que eu vou subir, desgrama? Tá. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Aqui ainda também tem visão aqui, ó. Tem escada aqui? Tem escada? Meu Deus, mano. Não tem lugar pra subir essas casas. Eu vou dar meu jeito, irmão. Eu vou subir, irmão. Algum lugar aqui eu vou ter visão, velho. Tá bom, ainda não subi, mas olha só. O que eu tô pensando aqui? Dá pra gente vir do Espírito Santo para cá de barco, mano, ó. Dá pra atracar aqui, ó. Dá pra atracar aqui e subir todo mundo aqui, tá ligado? Que nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui é aonde que dá pra gente passar, tá ligado? Eu vou tirar umas fotos aqui. Deixa eu pegar aqui o celular rapidão. Aí, patrão, tá por onde? Porra, agora eu espero arrombado. Aqui, pá. Por aqui, ó. Por aqui a gente pode ir direto neles, tá ligado? Aqui deu ruim pra trás, rapaziada. Pá. Deu ruim aqui, moleque lixo. Deu ruim não. Tô fazendo uns negócios aqui antes, enquanto vocês estão vindo pra cá. Tô pegando um local aqui, que a gente vai invadir um local daqui a um tempo, né? Pode ir vindo aí. Beleza. Tá. Peguei ali, ó. A gente chega de barco, pá, e pode ir naquela direção. Mas também pode ir cercar, ó. Olha uma moto ali, ó. Essa moto aí, tio. Duas motos? Hum, duas. Duas motos? Aqui é o local deles esconder a parada? Esconder moto isso aqui? Vocês precisam de ajuda aí? Eu tava resolvendo um negócio, mas já voltei. Aqui é o lugar de esconder moto. Bora pra rua. Interessante isso aqui. Vou ir pra papel agora, deixar minhas coisas. Aqui é o lugar de esconder moto. Local de esconder moto, pá. Não vou puxar a rádio, que eu não sei se tem alguém me olhando. Tranquilinho. Ali tem mais local. Será que tá pra subir naquele buraco ali, véi? Olha o templo deles ali, ó. Deixa eu gostar num canto aqui. Ó, tá vendo ali que eu mandei a última foto? Tem duas motos paradas aqui, véi. Se for o Bial, eu vou pegar essa porra e meter o pé. Calma. Tô chegando aí. Tô chegando aí com o DK, hein. Já atendeu? Onde que é? Prê, prê. Ó, boa de hoje. Vou fazer aí. Por aqui, galera. Será que dá pra chegar por aqui? Ó, dá pra subir por aqui, mano. Mas dá pra eles ouvir, tá ligado? Se for por aqui, ó. Vamos, DK. Tem que ser lá, véi. Tem que ser por lá, tá ligado? Aqui é muito barulho pra eles, tá ligado? Pega aí, pega aí. Tranquilinho, tranquilinho. Aqui é muito barulho pra eles. Dá pra eles ouvir, véi. Olha o plano. Dá pra fazer um plano doido aqui, mano. Já tô entendendo já, ó. Aquelas duas motos ali, pá. Sinistro, sinistro. Tô indo pra loja de roupa aqui. Só que eu não posso chegar mais perto. Senão é perigo de morte, tá ligado? Não sei onde que sobe aqui nessa desgrama. Acho que só de helicóptero. E ali tem um heliponto ali, ó. Ali tem, mano. Ó, ali, guys, ó. Ali é a entrada, né? Como todo mundo já sabe, ó. Deixa eu dar um zoom com o celular, tá vendo? Ali é o portão de entrada. Eu acho que é o único local que dá pra entrar ali é por ali. Naquela parte da frente, ó. Então todo plano vai ter que ser baseado em não chamar atenção antes de chegar na porta. Depois que chegou na porta, ali pra dentro, irmão, já era, tio. Vai ser sem helicóptero o plano, véi, pra entrar nesse lugar. Vocês mandem meter o louco, tá ligado? Mano, tem que tomar a resposta, tá ligado? Deixa ele, deixa ele. Eu não consegui pegar imagem nenhuma, mano. De frente, mandei foto à topa pro grupo, véi. Caraca. Carro dos caras, tio. Porra, carro do cara, hein, mano. Dá um tiro nesse arrombado aqui, ó. Que porra de cabelo é esse, véi? Patrão, acabou o gel, patrão. Acabou o gel? Dei a chave da casa pra esse vagabundo, roubou meu gel todo, cara. Porra, aí é foda, véi. Pelo amor de Deus, cara. Não confia, não. Cara, a gente tem que matar, matar, cara. Caralho, véi. Cara, safado, cara. Pô, é bom, véi. Tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem? Tô tranquilo, tô tranquilo. Tava fazendo umas olhadas aí. Ah, tá bom. Aquela casa invadiu, né? É, patrão. Aquela lá é perfeita. Então, já até sei como é que a gente vai chegar ali. A gente vai fazer esse cinema, irmão. É massa. É massa, é massa. Fazer um negócio doido pra chegar lá. E aí? Que carro aí? Caralho. Vou dar uma... Vou fazer uma chupeta aqui, patrão. Rapidinho. Boa, boa, porra. Aí, ó. Boa. Aprende com ele, carioca. Vai, carioca. Metendo louco, cara. Tá, porra, metendo louco. E se a sua moto der ruim? Você tem que dar uma chupetinha ali na moto, porra. Acho que ele fazia chupeta aí, carioca. Caralho, caralho. Ainda mais se eu tiver na sua moto, irmão. Você vai ter que fazer a chupetinha. Sai daqui, caralho. Sai daqui, caralho. Ih, rapaz. O cara não sabe, cara. Sai daqui, cara. Sai daí, mano. Os caras fazem parada de blusa. O cara nem te roubar o gel, quer me encochar? Que vagabundo, cara. Que isso. É complica, né? Pô, o carrinho tá bonito aí, mano. Tá bonito, cara. Só mais o meu, mas depois eu mostro pra vocês, mano. Bicho, é sinistro, velho. Não é nada, cara. Ah, pega 160 na reta, fi. Pô, na reta 160? É, caralho. Mas você tá alenhado, Patalho. Como assim, velho? 160 na reta, o meu dá 160 na reta de ré. Que isso, porra? Caralho. Vambora, vambora. Aquele carro ali é o quê? Quatro portas? Quatro portas. Porra, é melhor aquele carro lá, guarda essa bosta aí, velho. Caralho, Patalho. Mas nos presou o cara. Ah, porra. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dirigindo aí. Quem é o P1 brabo aí, não é tu? Ah, chama o cabelo de gel. Ah, se quiser, eu vou... Carioca, brota aí, brota aí. Não, o carioca é uma mula. Deixa que eu piloto agora. Já é, já é. É bom pra você sentir o poçante. Exatamente. É rápido dele? Ah, se mexer no motor, Patalho. Tô precisando aí que você ajude a gente aí. Ué, de novo? Paguei ontem, tio. Você pagou de quê, Patrão? Ué, ontem você recebeu. Não mete o louco, não. Não, o salário sim, Patrão. Mas, pô, o salário só dá pra pagar as coisas de casa, cara. Ah, o que que você tem? Você tem condomínio de luxo, porra? Não, tenho, não. Paguei quase 100 mil, velho. Sim, hein, cara? Mas você sabe quando tem uma televisão hoje em dia? É mais de 300 reais, cara. É complicado. É muito mais de 300 reais. É muito mais de 300 reais, cara. Caralho, esse carro já tá bonito, hein? Tá bonitão, cara. Esse carro aqui, cara, eu usava ele quando eu era chofer. Entendeu? O que é isso, porra? Agora eu parei, mas antes eu era. Tá melhor do que eu, porra. Eu tô andando de Paraty, porra. Tá andando de Paraty, Patrão? Ah, cara. Ô, Patrão, se você quiser um aumento no seu salário, eu te ajudo. Não, porque tem que mostrar que não tem grana, tá ligado? Você é humilde. Aí os pessoal ficam, ah, aquele cara ali. Exatamente, aquele cara ali não tem como ser chefe, tá ligado? É da de Paraty. Se você apertar aí do lado do vidro aí, ele abre os vidros tudo, cara. Apertar o quê? Aí, ó, apertei o botão aí, abri os vidros, entendeu? Aê. É, carro moderno é isso, cara. A carioca entrou aqui e ficou com o cheiro ruim da porra, velho. Aí, ó, já fechou, fechou, fechou o vidro. Aí, aí. Aí, tá ótimo. Então, é o seguinte, mano, eu dei por aí. O que que é, moleque? Tô indo aí também. Ainda não, tio. Aí ele falou que vocês iam assaltar, pô. O quê? Quem falou? Você é um entrosado. Moleque, que é o Brian? Ah, sim, entendi, entendi. Eu acho que eu vou deitaco, meu mano. O que que é? Ele falou que vai deitar? Deitar? Eu não entendi. Ah, de taco. Ah, entendi. Demorou, demorou, pô. Vai ajudar pra caralho. Cheguei. Caralho, não viu não a alma ainda, velho. Que que é isso? Caramba, tá complicado, cara. Não dá nem pra gente meter o logo e falar assim, mão pra cima, porque... Tô achando que o feriado foi pro longado. E aí, será, mano? O do cachorrão ia atrás, não, mano? Acho que hoje é dia de aliados. O que que é? O cachorrão coçando o ouvido aqui do DK, mano. Oxi. O mais engraçado é que o meu Paraty foi 57, e que IP gastei 90. Ué, tá vendo, Martão? O idiota faz isso, cara. Pô, Martão. Tô sobando, mano. É 45, tá ligado? Foi burrice mesmo, mano. É isso aí. Eu tô pensando em começar a fabricar umas peças e vender, mas aquele velho é safado, mano. Dava pra você comprar um Civic, cara. Pior que dava mesmo, velho. Entendeu? Mas aí de Civic o cara fala, porra, aquele cara tem dinheiro, vou roubar, tá ligado? O de Paraty, quem é que vai roubar alguém de Paraty? Tem que pegar teta no cara que roubar alguém de Paraty. Tem que pegar um pouco de dó, até. Então, dá vontade de dar um dinheiro pro cara. Então, olha a velocidade. 240, cara. Sem nem mexer no motor, cara. Que isso, velho. Que isso? Carioca, faz um teste. Pula desse carro agora em movimento, vê se morre. O patrão te dá um aumento. O moleque idiota, o que ele fez, velho? Por que ele fez isso? Moleque doido, velho. Eu falei zoando, velho. Que porra é essa, velho? Ixi, esse machucou, hein? Você tá ficando doido, arrombado? Olha o Patrícia, o moleque é doido, patrão. Você é doido, moleque. Pronto, vocês estão. Não, tem um bicho idiota aqui. Eu não sabia que ele era idiota, não. Caramba, que idiota. Não, entra no carro lá, vai pro hospital, moleque. Meu Deus do céu, moleque burro, cara. Caralho, o cara não sabe o que é brincadeira, não, né, velho? Ele não sabe identificar uma resenha, velho. Meu Deus, moleque burro, velho. Caramba, cara. É que o carioca é um cara que obedece ordens, tá ligado? Ô, patrão, ele não esperou nem falar quanto você dava pra ele pular, ele já pulou. Não, eu, porra, eu falei brincando que é um idiota que pula de um carro a 250 por hora. Ué, aí é complicado, né? Hospital, hospital. Ah, tem que levar um idiota pro hospital aqui, calma aí. Meu Deus do céu. O carioca caiu, mas ele é muito bom. Não, não caiu não, mano. Ele é um idiota, só isso. Só isso, só isso. Ele se jogou. Ele só atirou, é que ele não tá conseguindo falar que ele tá tendo uma condução aqui, cara. Tá doendo. Já tira as armas aí, bula, e tira essa máscara. Já é. Ou se não, fica com a arma aí, tira a máscara. É, só tira a máscara aí, cara. Não, meu salário tem que aumentar agora, mano. Tem que aumentar o caralho, tem que diminuir, tipo, te internar, moleque burro. É. Gente, é que se você é preso, cara. Eu não sei nem se pode botar a arma na tua mão. Cara, maluco. Ué, ué, ué. Todo louco. Você obedece ordens, né, ó. Boa, boa. E obedece bem ele. Ele sabe obedecer. Salário, tá ligado? Salário de novo, porra. Ou pula, sei lá. Dá pra gente puxar os cachinhos, hein. Quem é aquele idiota aqui, patrão? Quer roubar aquele idiota ali? Ué, mas... Aquele carro peca quase 599, velho. Que? Como assim, patrão? Eu achei que era só em filme que acontecia essas coisas. Ah, só em filme. Mas, cara, aquele cara é rico. Cara, só te falar que aquele carro pode ser de alguém de uma favela ainda. Sério, cara? Tem falhaço, porra. Tô falando. Mas você não acredita nas coisas que eu vejo. O cara tem o dinheiro daquele lá, mas não compra uma casa de boa, né? Ah, e complica. É pra morar no condomínio de luxo, né? Exatamente. Mas aí ele... Acontece algo que não dá pra entender. Então, eu fico doido. Aí, no caso, ele prefere, né? Investir em coisas fúteis. Exato. Por isso que eu sou seu fã, patrão. Porque você investe a tudo... Onde que você investe, patrão? Que não tô entendendo também. Então... Ué, ué, ué. Não entendi essa, não. Tá de boa. Então, todo investimento que eu faço é na poupança, né, mano? Eu gosto de me render juros aí com o dinheiro parado. Algo mais seguro não tem como, né? E... Papo errado o investimento na poupança. Tá bocha. Tem que ser, tem que ser. Porque senão... Pode acontecer algo aí, idiota, atrás de tu aí. Não tô te falando aqui, ele é palhaço. Olha lá, olha lá. Ele já tá freio pro outro lado. Olha lá, olha lá. Ele tá vendendo droga, hein? Tá não? Cara, dá pra gente parar ali. Vamos lá, vamos lá. Tá vendendo droga, mano. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Tá, ó. Tem uma viatura de bop aqui na rodadinha. Tá, tá atrás de nós aqui. Ajuda nós aí. A gente vai passar perto do hospital. Fica por ali, todo mundo. Vai. É, nós tá indo pra beleza também daí. Pro hospital? É, pro hospital. Vai, vai, vai. Vai dar ruim isso aí, mano. Vai dar ruim isso aí, mano. Passa um gel e a sapará, patrão. Eu quero sentir como é que é esse carro, mano. Ai, tá de sacanagem. Já ligou ali. Já, essa freada que eu dei aqui agora. Não tem pão velho aqui não, porra. Vai dar ruim, vai dar ruim. Para pra eu pedir ajuda, patrão. Para pra eu pedir ajuda. Para aí, para aí. Vou parar, cara. Para aí. Eu vou pedir ajuda pra eles, patrão. Vocês estão aí pra os cuidadosos? Estão chegando, estamos chegando. 500 metros. Convérgio não, patrão. Estamos aqui, estamos aqui. Meu carro tá sem freio, doutor. Tá sem freio. Tá sem freio, chão. Estamos na frente do hospital. Bem-vindo, bem-vindo. Vai subindo, vai subindo agora pro Rio. Vem. A gente tá na roda, naquela rua retona, tá ligado? Indo pro Rio, vem. Tá sem freio, doutor. Sem freio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vem vindo, vem vindo. A gente vai virar agora pra São Paulo. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Agora vai vir, será? Vai vir. Ela que bateu sozinha, que acontece com isso. Olha, tem outra ali, mano. Ih, deu ruim, mano. São duas, hein. Ih, rapaz, duas. Só uma, aquela lá tem de sada. Vocês tão correndo de maeda, não vai passar nada. Porra. Tá 220. Vai tá 200, pô. Tá, calma. Cuidado, sem freio. Tá sem freio, doutor. Tá sem freio. Subiu. Isso, saiu do meu. Ó, o menor tá mal, o menor tá mal. Aí, ó. É uma 3 da viatura, tão chegando. Tá, tem uma aqui também. Caralho, ela caiu no bait. Caiu no bait. Caralho, ela vai vir rápido. Tá sem freio. Caralho, vocês não estão combinando a fala agora. Queijo é muito rápido. O quê? Queijo é muito rápido. Muito rápido. O cara, o cara foi, mano. O cara é idiota, o cara é idiota. Mano, o que aconteceu com eles ficaram pra trás, velho? Vambora, vambora. Ele desceu, mano. Meu Deus, velho. Deu uma fuga, deu uma fuga, deu uma fuga. Ah, deu certo? Deu? Patrão é brabo, cara. Por isso que ele é um patrão. Caralho, velho. Ele vai estar aí embaixo, patrão. Ele vai estar aí embaixo. Vai estar o caralho. Não vai não, pô. Eu acho que a gente vai para a praia. Rota, rota. C4 da rota. Vai, vai, vai. Como é que tá? E o combustível aí, patrão? Cara, tá na beira da morte aqui, mano. Caralho, aquele zolé foi bonito, hein, velho. Caralho. Mano, que porra é aquele bração, mano. Ele é bom, ele é bom. Bom, bom pra nós. Mas esse não é o importante? Esse é o objetivo, pô. Patrão, tô parecendo o Ronaldinho. É, pô. É, cara. Vários olé. Não, foi bonito, foi bonito. Tipo, o cara... O cara sentiu, né, que perderia na velona e começou a dar um cheirinho, né, do nada. É, cara. Pode crer. Mano, eu tô botando aqui gasolina e eu arrumo... Sai daí, porra! Cara, pra esse bicho burro, mano. Que isso? Os caras já... Meu Deus, mano. Nem enchi aqui ainda. Eles estão metendo louco, mano. Tem pouca gasolina ainda, mano. Calma, patrão. Mas aí, tá de boa, patrão. Pode chegar aqui, mas... Papapá, papapá, o caralho, filho. Vai dar ruim isso. Vai dar ruim nada, cara. Olha aí, rapaziada. Ué, tem que alguém ficar olhando ali. Aqui embaixo também não. Até os quatro tentando no carro já era. Aí, ó. Tô parecendo o Tranks, fala tudo. É, isso aí, porra. Tá maneiro mesmo o seu cabelo, porra. Esqueceu o gel, porra. Ah, tá ligado, né. Esqueceu não. Você usou tudo. Vai, entra, entra, entra. Mula, quando eu falar parar, você entra logo em rápido. Polícia, polícia, polícia. Vai, entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Tá ligado, entra, entra. Aí, tá na, tá na, porra, na passarela, caralho. Tá na loja esse cara, cara. Nós tamo indo atrás. Nossa, lá, 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 lá. Tá indo atrás deles, deixa então, pô. Tá indo atrás deles, deixa. O outro vem andando, continuando a passarela, arrombado. Nós tamo marcado, patrão. Ah, tá atrás de nós, mano. Olha aí, velho. Tá atrás de nós, mano. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Meu Deus, nossa, cara, eu vou fazer esse cara bater, mano. Eu vou fazer o outro, eu vou fazer o outro. Cara. Paca, você tá ligado? Oi, será que no concurso da polícia não tá precisando de habilitação, rapaz? Ele tá quebrando a rua toda, mano. Esse cara é meio doido, cara. Ele vai voar aqui, ó. Tá sem freio, doutor. Quem que tá no peru? Tá sem freio. Meu Deus, cara. Mas o que? Nossa, cara. Paca, cuidado com a rapaziada de moto, eles vão atirar, hein, mano. É, então, mas os caras tem que seguir nós, né? Tá seguindo? É, tem que seguir, é, mas tem que... Eu vou subir no rio, porra. Subir no rio. Aqui, eu vou ter que dar um zigue-zague neles. Subir no rio, pela rodovia. Isso, eu vou dar pra praia. Vai tentar dar pra você descer aí, ó. Foi nós não, o... A pela praia. A polícia tá achando que foi nós que roubou, mano. Foi nós, foi nós não, pô. Foi nós não, polícia. Não foi nós não, polícia. Não foi nós não. Não foi nós não. Não foi nós não. Não foi nós não. E eu que denunciei, foi nós não. Ah, que que é isso? Ah, boa, boa. Essa água é de voar. Que que é isso, cara? Eita. Agora, agora... Deixa ela. Se ela vai de voar, lá que voa. Nossa, cara. Nossa. Tá lá, tá lá, tá lá. Caramba, tem de nada. Mas a polícia jogou pra cima de nós e voou, filho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Que que é isso, velho? Pensa agora, rapaziada. Agora vai ter coxinha encapotada. Coxinha. Vai ter coxinha e catupirinha ali, filho. Estão todos moídos ali, velho. E agora deu muito ruim, cara. Agora a gente vai ter que trocar de carro, senão isso vai ficar muito puto com esse carro aqui, mano. Esse carro é bom, hein, cara? Não, esse carro eu gostei, gostei, mano. Gostei, hein? Já viu, né? Como é que enguiça os caras, né, mano? É foda, né? É, mas é, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Impressionado, que libração, velho. Vambora. E a gente vai trocar de carro, vai ficar com o mesmo? Fogo. Ah, vai ficar com esse carro mesmo, cara. Ah, vai ficar com esse, né? Tá marcado já. Que se engano, mas pelo menos tem que consertar, né? É, vamos passar ali. Você tem aí? Tem, cara. No bota-maro eu sempre ando com... Ai, gente, bota o sabonete, cara. Calma, calma. Calma, vamos consertar primeiro esse carro, depois a gente vai, velho. Que se engano pode dar ruim, né? Mas não resolve. Olha aí, doutor. Tranquilo? Consegue dar uma pintada no carro e não? Agora, rapaziada. Mas você tem a tinta? Eu tenho. Então demorou então, mano. Chega aí, chega aí. É o baiano, é o baiano. Chega aí, mano. Mas é que tá. Chega aí, chega mais pra ele, chega mais. Pra fechar escutilha, não, tá ligado? Polícia, rapaziada. Ó, pode ficar tranquilo. Ninguém que vai roubar, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Pode ficar de boa, fica de boa, fica de boa. Não, não, ninguém vai roubar, não. Ninguém vai roubar, não. A gente é policial desfaçado. Ah, de boa, de boa. Especial. É, fô. Os especiais. Só, só dá uma pintada aí. Qual é a cor que você vai querer? É, vermelho. É, vermelhão, vermelhão. Vou botar vermelhão pra nós aí. Aê. É aquela pintada, cara. É que os caras já, os bandidos já fitou nosso carro, quer pintar logo. Os bandidos tá complicado. Que que é esse cara tá da mão aí? Esse cara tá doido. Ah, você acha que dá um skitirou isso aí? Você tá ligado, né? Você tá ouvindo aqui, Luís Pinto Santo? Você tá ligado, né? Você tá ligado, né? Você tá ligado aqui, Luís Pinto Santo? Tem o vermelho, cor de sangue de coxa, tem todo tipo de vermelho. Cor de sangue de coxa? Porra é essa? Mete essa aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, cara. É, sangue de coxa. Vai ser assim mesmo. Pô, mas nós é policial, você tá chamando nós de sangue de nosso sangue, cara? É, isso que é foda, mas tá de boa. Isso é roada, cara. Só faz rápido aí, doutor, que a gente tem que botar no vento pra secar ainda no sol, pá. É, mas vocês vão escutir? Nossa, achei que era a polícia, velho. Nossa, achei que era os bandidos chegando agora. Aê. Tá bom, tá bom, doutor. Aí sim, hein. É desse estilo mesmo, doutor, muito obrigado, hein. Ah, não, deixei nada na postura. Se quiser dar aquela reparada aí, rapidão, pá, só pode tirar os arranhão. Que isso, hein, patrão? Aí sim, paguei ele aí, paguei ele aí, paguei ele aí, adianta ele aí. Só uma dúvida, você vai pagar, patrão? Ué, 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 por que eu? Ô, patrão, pô. Ô, carai. Pô, que isso, né, patrão? Fazer uma, né? Deixa eu usar esse palhaço ali, eu também tô no louco lá. Que que é aquele idiota ali? Ele tá fitando uma nota placa. Ih, esse aí que é o cara, o bandido, né? Qual que é, qual que é o teu aí, irmão? Qual que é o teu? Quanto que deu, quanto que deu, quanto que deu? Quanto que deu? Dez contos. Qual que é o teu Pix? Cinco dois zeros. Tá falando que esse velho ensinou os caras a roubar aí, mano? Pô, cara, esse velho tá meio, meio, meio vagabundo, cara. Por que que você tá fitando aí, irmão? Tá vendo o carro. Tá olhando o carro, né? Tô olhando o que você tá fitando aí, hein. Ô, seu vagabundo, o que você quer? Que é polícia disfarçada, carai. Mas tá vendendo por quanto, pô? Safado. Tá bom, tá bom, hein, doutor? Peraí, doutor. Pra deixar muita gente ficar vendo a gente, tá ligado? É que não. Porra, você tirou bem os arranhão, vambora. Demorou, demorou. Bandido, bandido, fez isso aí? Bandido, né? Vai levar lá pra delegacia. A gente vai levar aí pra delegacia, vai, doutor. Valeu, valeu. Otário. Pô, foi mal. Trouxa. Vambora, vambora. Porra de bonita. Vai, patrão. Porra, agora que eu tô vendo que sua placa tá aparecendo, mano. É, cara. Caralho, tô uma mula, nem emplacou a parada, véi. Nada, patrão. Não tinha como, né? A gente pegou lá no meio do caminho. A gente tava de moto. Pode ter, patrão. Ó, tem um PM, mano. Também, pô. O cara voou lá, pô. Deve ter morrido, cara. O cara voou em 50 metros, véi. Tá vendo? Agora eu não entendo. O cara deu aquele pulinho lá e morreu. Esse mano aqui pulou de 10 por hora. Esse idiota aqui é, mano. E ele vai ter que ficar de repouso ainda, tá? É, tá vivo. É, repouso. Graças a Deus, eu tô vivo, tá ligado? Graças a Deus. Esse é o moleque mais burro que eu já vi, véi. Meu salário vai aumentar, pô. Vai sim. Vai. Eu quero saber que o teu caixinho está aqui. Quero saber que o teu caixinho está aqui, agora tu vai ter dinheiro. Eu vou te mostrar um caixinho, mano. Vocês nem vão acreditar, véi. Se diga nesse caixinho. Ó, esse daí tá manjado, cara. Aí. Meu Deus. É, tu sacou. Calma, cara. Vai? Nossa, tem um caixinho ali. Tem um caixinho ali, tio. Tem um caixinho ali, tio. Tem um caixinho ali, tio. Tem outro aqui, ó. Quer ver, ó. Tem mais pra baixo. Tem uns três aqui pra baixo. Acho que tem um aqui na direita. Não, não é que não. Tem um ali, tem um ali sim. Tem um ali, não tem? Tem ali no meio. Mas aqui ele explode, cara? Então, cara. Os caras falaram que explode. Esquerda aí, ó. É, aqui, ó. Aqui tem um, tá ligado? Aqui tem um. Eu acho que tem mais pra cá, véi. Mas tá de boa, guys. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Calma aí. Aê, aê. Tranquilo? Aê, tranquilo. Rapaz, acabei de chegar da rua ali, pô. Polícia é sinistra. Já deu uma foguinha na polícia aí? Ah, tá quase. É, por hoje não, mas já deu problema mais. Rapaz, o bichinha voou hoje, hein? Nossa senhora. Ela veio a 250, me bateu, freiei, bicho. Caramba, o bichinha passou direto, foram uns 15 metros de altura, véi. Mas você trouxe aí as paradas, hein? Trouxe, já tá aqui na... É 15... É 15, ó. Porra, é 5... AR15, 5M4, né? E o Anglock que a Rui pediu pra adicionar. É o Anglock que ela pediu? É, ela pediu pra adicionar. Pediu na Anglock também. Tá de boa, tá de boa. Vou pagar aqui. Quanto que ficou o total? 2.140.000. Tranquilo, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês aqui. Aí, chegou? Foi, chegou. Deixa eu pegar aqui no cortar malas aqui. Pega aí, pega aí. Rapaz, esse Corvette é sinistro, hein? É. Mas não é Corvette, não é Ferrari, né? É Ferrari. Pô, a traseira parece um Corvette, véi. Só que tem um cavalo, né? Não tem como ser um Corvette. É. É o quê, moleque lixo? Pô, ele tá com 6 milhões, só pouquinho, véi. Mas você ia pegar a mãe de montar ali. Qualquer coisa tem uma instrução, hein? De boa. Tranquilão, irmão. Muito obrigado, hein? Qualquer coisa, manda a Rui feed lá que nós já temos bastante coisa aí. Tranquilão, tranquilão, tranquilo. Tranquilão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vambora. Mano, essas armas aqui, acho que eu vou botar na minha casa lá, mano. Deixar ali que esses moleques lixos é foda, mano. O que que é isso aqui? Tô jogando fora aqui, irmão. Que isso, o cara jogou munição de Glock, Glock. Que moleque burro, véi. Fala aí, fala aí, o que que é? Aí, aí, aí. O Zé da Coisa eu pediu. Você pessoalmente, eu só pediu alguma coisa. Fala aí, Zé. O que que você quer? Então, fiquei sabendo aí de um trem que o povo recebeu e eu não, sabe? E aí, eu tenho que pegar o trem lá, o dobro, né? Sim. E como você também passou três dias sem me pagar, eu também quero receber no mínimo o dobro. Vem justo? Tá tirando, né? Não, é. Meu Deus. É juros. Os caras estão me tirando. Caralho, então você não trabalha e ainda eu tenho que te pagar o dobro? Não, eu trabalhei. Pelo que eu entendi, não. Não, mas é por isso mesmo, dependendo do seu ponto de vista eu trabalhei. Ah, entendi, entendi. Ponto de vista, todo mundo aqui, você não trabalhou, não. É, mas só que aí o que vale é o meu, né? Ah, tá, pode crer, pode crer. Tá, então você tá falando pra mim que eu tenho que te pagar o dobro, só porque eu fiquei três dias sem tirar o dinheiro. Sim. Entendi. Você tem um ponto, mano, não é isso? Você fala? Não, com certeza. Você tem um ponto, mas... Mas eu tô querendo dar um tiro no teu pé já daqui a pouco agora. O que que você acha? Aí eu desmarro, aí tem medo de sangue. Então, então, eu vou fazer o seguinte, mas como você não ganha, não deu nada pra favela, acho que o justo é você ganhar a metade de todo mundo, né? Quanto que vocês ganharam? Dez reais. Dez reais. Ué, então eu quero cem mil. Nada disso, nada disso. Ué, ele falou que ganhou duzentos mil? A gente ganhou dez reais. Ele vai tomar um tiro no pé junto com você. Não, tá bom, então pode ser. Então. Pode ser o caralho, filho. Você morre fazendo tudo, filho. Ué, que bicho do caralho, velho. Você não falou que ia chamar o Celso do automóvel? Não, mas ele vai me pagar, ele vai me pagar, né? Como é que é? Você ia me chamar o quê? Eu ia chamar a patrulha do consumidor pra você, viu? Ué, 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 como assim? Ô, eu tô te estranhando, hein? Ô, seu cagüenta do caralho. Que cagüenta o quê, pô? Eu tô precisando de um dinheiro monetário aí. Pode crer, você vai comprar uma moto, né? Não, a moto eu já tenho. Agora eu preciso de um veículo com bastante porta-mala. Bem grande. Entendi, entendi. Eu acho que eu preciso pro hospital também. É, normal, você só mora lá? Isso aqui é só pra quem trabalha. Não. Ué, e eu não trabalho não. Vou pegar um tratamento agora. Você aí é quem tá falando aí? É gelado, né? Aham, então. Tu vai descongelar, filho. Que isso é o garoto, irmão. Então é isso. Tu trabalhou quando? Oxe, todo dia. Esse cara trabalha todo dia? Trabalho. Claro. Não, não. Não trabalha não. Falou que não aí, carioca? E quem? Carioca, carioca. Aí, carioca, eu confio. Olha lá, cabelinho novo dele, ó. Carioca também, eu vou fazer o trabalho dele. Não, eu vou fazer o trabalho dele. Não, eu vou fazer o trabalho dele, cara. Exatamente, exatamente. Meu Deus, você também. Toca teu pixel gelado. É gelado, né? Vambora, guys. É o seguinte, a gente vai fazer uma parada aqui antes de acabar o vídeo, mano. A gente vai entrar na fazenda dos caras de gás, mano. Então, você viu que o trabalho de gás dá muito dinheiro, cara? Então, então, tem umas paradas aí, mano. Tem umas paradas aí, dá pra gente fazer, tá ligado? É, fazer o trabalho de gás, cara? É, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, rapaziada. Tem que ser, não, tem que ser pelo menos uns quatro ou cinco, né? Não dá de produtos não, porra. É, pode crer. É, só tem nós quatro aqui mesmo? Só nós quatro aqui, ó. Então, vamos nós quatro, então, porra. O que a gente faz? A gente volta uma... Vai pra lá pra porra da água do gás. Pega a rota lá, tá ligado? A gente entra na favela dos caras, mano. Tenta pegar a info, tá ligado? É onde que eles ficam, essas porra. Muito bom. Mas eu acho, eu acho que eu tô dormindo. Mas vamos indo lá, vamos indo lá. Eu vou guardar as armas aqui. Eu vou... Eu acho que eu vou sonhar também. Eu vou pegar aqui um... Vamos pegar um carro, vamos pra lá. Eu vou fazer o seguinte. Tem que pegar um carro pra sair daqui. E quem aqui tem carro, dois quatro lugares aí? Eu tenho, eu tenho. Cachorrão. Você tem, você tem. Vai lá, então. Tá, nome fictício, mano. Vamos lá. Arlindo. O seu é Arlindo. Tá. O meu é... Oswaldo. Não, vamos definir as duplas, pai. É, exatamente, pô. Vai, eu e o cachorrão, vai. Vai, vai nós dois. Porque ele tá meio receoso aí. O meu Orlando. Tá. Não, mas... Só vai se conhecer eu e ele aqui. E vocês dois aí, entendeu? Lá é nós dois e vocês dois. O seu é qual, ô? O Andrade, o cachorrão já? Arlindo. Arlindo e Oswaldo, hein? Arlindo e Oswaldo. Ah, só peguei aqui. Só guardei a casa, ó. Caralho, pra eu te chamar de Oswaldo, cara. Pega lá, pega uma brinquinha. Pira aí, pô. Só vai reto, só vai reto, só vai reto. Isso foi o ZK, cara. Eu sou um motorista. Arlindo e Oswaldo. Oswaldo e Orlindo. Não, Orlindo não. Arlindo. Arlindo ou Arcuro? Não, Arlindo. Arlindo é nome de trabalhador. Ah, pode crer. Arlindo do gás, mas pode me chamar de lendo, tá bom? Oswaldinho do gás. Oswaldinho do gás. Oswaldinho do gás. Bora, bora. Isso é um sonho. Eu sei que isso vai dar ruim. Vocês saíam da favela já? Amazônia. Saindo agora, patrão. Boa, boa. Esconde perto lá, tá? Não deixa ver vocês. Olha, a favela tem duas entradas. Então o que a gente vai fazer, rapaziada? Um entra por trás e os dois entram por frente. Exato. Entendeu? Porque qualquer coisa, se a gente ver... É meio que uma invasão de gás. É meio que... Pode crer, pode crer. É uma invasão gasosa, cara. Exato. Foi lindo. Meu Deus, esse cara foi de uma fodeu agora. Ah, muito bem. Bom, Arlindo. Mas se você chegar lá e me dá pra se tornar, vai ser porra. Não, vai te louco não. Para de falar. Olha, Arlindo. A gente tem que entregar um gás aqui primeiro, tá ligado? Vai dar meio ruim, eu acho, hein? Só... Mano, a gente tem que entregar um gás primeiro aqui dentro, mano. Pelo menos ficar com um gás a menos, velho. Olha o gás! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tem um gás aqui, tem que entregar, mano. Gás, gás! Olha o gás! Gás, gás. Gás ali em cima, irmão. Oi? Pode entregar o gás lá em cima? Vai lá, vai lá. Beleza. Vambora, vambora. Arrombado. Ele sabe que sou eu, mas não pra fazer nada aqui, ó. Aí, essa casa aqui é azul. Deixa eu entregar aqui, ô, menorzão. É, entrega lá. Aí. Deixa eu pegar aqui. Ué, caralho. Aí. Aí. Tá vendo que o gás tá caro, hein? Opa, deixa eu fechar aqui. É, então. Mas aí a gente compra já caro, né? O morador daqui a pouco vai passar fome. Então, aí não tem o que fazer, mano. É esses políticos aí, entendeu? Valeu, senhor. Não descer de ré. Essa favela aqui a gente já tem info pra caralho. Já não quero não, velho. Eu só queria ficar sem uma com o gás aqui. É, meio, meio tenso. Meio tenso. Porra, de caralho. Que lixo, velho. Que lixo da porra. Ficou pra falar um patrão, velho. O voto é de dar um tiro, velho. Vamos descer de ré aqui, de boa, de boa. Sem perigo. Tejou aí, tejou aí. Foi tranquilo, foi tranquilo. Tá vendo? Foi tranquilo. Lá no voto, pode dar merda. Pode dar merda por causa daqueles dois idiotas, velho. Tem cara de bandido lá, mas... É. Mas só vamos pegar. Ah, eu vou entregar só essa aqui, só. E a gente vai direto, ó. Beleza, beleza. Isso aqui tá muito perto. Que a gente tem que chegar lá quando tivesse sem gás, tá ligado? Mas o problema é que eu entreguei o gás e peguei o vazio, né? Então, não... É. Tem oito ali atrás, entendeu? Entendeu? Continua tendo. Porque esse cliente é daquele que... Tá ligado? Que é fiel, né? Que tá com o meu gás. Eu pego o gás dele. É. É, entendi. É isso. É tipo cerveja, né? É, isso aí. Então, vambora, então. Vambora, gás. Igual que quando a gente vai dentro da Favela dos Verdes, que é o principal, a gente vai lá. A gente vai lá. Que fica um ali, ó. Meia meio da favela. Bom trabalho! Pode ir, pode ir. Deixa eu ver se não tem ninguém. Não tem coro. Cara, eles estão bem escondidos, né? Esses caras aí, né? Estão bem escondidinhos, né? Falei pra ficar escondidos. Estão ali. Tá ligando aqui, tá ligando aqui. Vira aí, ó. Pode vir aí. Na esquerda aqui, né? Cara, tem uns caras que estão aqui fazendo nossa proteção que estão meio muito burro, né, cara? Que barulho. Estão no meio do caminho, no meio da rua, no meio da ponte, galera. Eles estão protegendo. Não, aquele jeito ali é pra gente morrer, entrar e morrer, porra. Não tem como. A gente tá chegando aí, ó, DK. E aquele gás lá atrás? É ele, né, não? Tamo, tamo. Vem, vem. Olha. A gente vai passar reto, tá ligado? Sem parar. Mas fica olhando tudo, depois a gente tem caminho de entrar, entendeu? Isso. Eu vou passar devagarzinho, pá. Beleza. Vambora, vambora, enfoque, hein? Vamos entrar, vamos entrar, hein, guys. Qualquer coisa é gás. Porra, tem um cara ali, não, né? Tranquilo agora. De boa, de boa. Como é que tá a favela dos caras aqui? Tranquilinho, tranquilinho. Tem uma subida ali. Uma subida ali, pá. Tranquilão, tranquilão. Tem uma entrada por ali. Tem uma subida de escada só. Uma subida até agora. De boa, de boa. Tranquilão. Uma subida de escada? Duas, duas. Duas subidas de escada. Tem uma subida aqui, pá, cá. É. Pode crer, pode crer, hein. Deu duas pra direita e duas pra esquerda. Hum, eu vi isso também. Mas o principal lá em cima. Eu acho que o desembarasso é pra cima, hein. É, e tal. Problema que a gente não pode subir lá. Se subir, a gente morre, porra. É, vou concluir. Eu não arriscaria. Arriscaria? Voltar agora? Vamos voltar, cara? Mas eu aberto isso aqui, vai. Vamos aqui, vamos entregar aqui, porra. Vamos entregar aqui, vai. Vem pro cara aqui, né, porra. De buena. Parece que a favela tá pacificada. É, parece que os caras não querem comprar gás. Parece que tá pacificada. Gás não precisa, não. Fazendo todo um rolê pra não... Pra nada. Mas também não tem lugar nenhum pra subir. Só tem escada, porra. Pensei que a favela tinha umas coisinhas, mas... Aqui, 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 aqui. Volta, volta, volta. O que que é? Volta, 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 volta. Dá um retorno aí, patrão. Pra que, meu irmão? Confia, confia, rapaz. Confia no cachorro. Eu vi um negócio que você não viu. Dá a volta, rapaz. Pra onde? Sobe aqui, cara, ó. Oh, aqui? É, é uma estrada, cara. Porra, mas essa estrada aqui tá bem tenso, né? Tá não, cara, confia. Deixa eu ver. Epa! A gente já sai dentro. Olha aí, cara. Opa! Opa! Vamos descer, cara? Deixa eu... Vem, cara! Meu Deus, vai fazer o que lá, moleque? Sobe aqui. Dá pra gente ver se dá pra entrar, cara. Mas tem muita gente. Pode ter gente lá olhando, caralho. Não, dá pra ver a ponte daqui, patrão. Olha a ponte lá, cara. Mas pode ter gente dentro das casas, caralho. Mete o louco, não. Será, cara? Ah, sei lá. Você não tinha coragem de mexer com dois entregadores, cara? Não, não é possível. Passando por aqui? Ih, que entregador passa aqui, caralho? Só fica o entregador de info, né? Caramba, cara. Mas ali tá ali uma foto legal pra gente filmar. Dá pra avisar ou a galera já pegar? Tá bom, tá bom. Vai ver duas subidas, tá de boa. Tá, tá de boa, cara. Só tem duas subidas, mano. E tem por ali, entendeu? Então dá pra gente pegar, fazer um grupo por cima aqui, aquela subida ali. Sim, sim. E a outra pela escada, tá ligado? Fala pros moleque aí. Fala, sei lá, pros caras do rádio voltarem pra falar. O WL bateu a moto e agora eu acho que ele tá trocando tiro lá na ponte de madeira. Sério? Aham. Com quem? Que sinônimo. Com a polícia. Ué, 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 ué. O que eu vou fazer, mano? Não tem que fazer não, filho. É, não sei também. Ele traz pra lá. É burro demais. Que manda de ser burro, pô? Cara, que se dane. E agora a gente tá aberto. É. Aqui o carro do pai. Eu vou pegar um carro lá. Vou pegar um carro lá. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Pode crer. Caralho, bicho burro da porra, mano. Eu já pintei meu cabelo à toa. Não tinha ninguém lá naquela chagalha, jagusta. Ué, osso. Vou mostrar pra você como é que sai daqui sem bater, porque tá osso, hein. Tá complicado. E eu só anda 200 aqui, tá? Então vai. Só anda 200 só. Só 200, só 200. Não me faça sonhar, por favor. Não, só 200, só 200. Olha aí. Calma. Só 200, só 200, só 200. Patrão, você é meu patrão, mas você não tem direito de tirar minha vida, cara. Caralho, se pode ter uma batida lá na frente pra nós, certeza, cara do WL. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, cara. Vai, deixa eu ter, ninguém tem nada de errado, vambora. É medo de morrer que vocês estão comando aí, cara. Tá de brincadeira, quando foi que você veio bater no carro, porra? Guys, toma isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu tempo de ver, né, cara. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Conseguimos pegar a info que a gente tava querendo. Confia. Vamos voltar, mas tem polícia aqui não. Se tiver, eu volto com vocês. Demorou mais. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Que que é? Pra passar essas aventuras aí de você no pilote, você quer aumentar o salário, cara. Coitado, quando foi que você viu eu batendo, olha ali, 250, porra. Que é isso? Aqui é a perfeição, né, porra? Aqui é pro outro, caralho. E fui, bando de trouxa do caralho. Aqui é pro outro, caralho. Legenda por Sônia Ruberti